E no Vozes ao Conhecimento, desta semana, falaremos sobre a obra Ecumenismo, a difícil arte do diálogo entre os cristãos. O livro traz o ecumenismo como uma possível solução para a distância entre o ideal de amor fraterno e a realidade fragmentada entre os cristãos. O nosso entrevistado será o seu autor, Freivon Neibergenbrock. Você é nosso convidado. Até lá!